Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este nosso nono encontro, para continuar conversando sobre o inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Como todos devem lembrar, na semana passada, nós passamos pelo oitavo canto, começamos um episódio que não se concluiu naquele canto. Talvez aqui alguns que não tenham lido a Divina Comédia até viram com surpresa que Dante não organiza a sua obra de uma maneira mais simétrica. Um pecado por canto ou um canto por pecado? Não é bem assim. Sim, o começo pode dar essa impressão, quando nós temos o canto quarto que trata do limbo, o quinto que trata da luxúria, o sexto trata da gula, o sétimo trata da ira. E aí nós entramos no oitavo com a expectativa, talvez, de que um canto dê conta de um pecado. E não é bem assim. Nós temos alguns cantos que tratam de mais de um pecado, aparece mais de um pecado ali naquele canto, e nós temos alguns casos em que um pecado ou um tema ligado a esse pecado se prolonga por mais de um canto. É o caso aqui em que nós temos um episódio que começa no oitavo canto e vai se concluir aqui no nono. Relembrando esse episódio, então, no oitavo canto, Dante nos conta sobre a travessia do Stige, como ele e Virgílio pegam a barca de Fledias, atravessam o Stige, lá tem um conflito com Filippo Argenti, em que parece que Dante e Virgílio são fortemente influenciados pelas emanações peçonhentas que sobem do rio Stige, e que os afeta com essa característica ira das almas que estão mergulhadas lá no Stige. Então, eles têm um entreveiro bastante agressivo ali com Filippo Argenti, mas, no final das contas, acabam chegando até a segunda margem do Stige, e chegam às portas da cidade de Dite. Mas ali não conseguem entrar, porque os demônios não aceitam a argumentação de Virgílio, que, por um breve momento, abandona Dante e vai lá conversar sozinho com os demônios. Nós não sabemos o que Virgílio diz aos demônios, podemos imaginar que ele tenta usar aquela mesma fórmula, deixa passar, que usou com sucesso com Caronte, com Minós, com Pluto, mas isso nós só podemos imaginar, porque nós não sabemos, Dante não sabe o que Virgílio conversou com os demônios, então ele não nos conta. O fato é que esses demônios, depois da conversa com Virgílio, todos correm para dentro das muralhas e fecham os portões na cara de Virgílio. E aqui fica o impasse, uma situação que não se resolve no oitavo canto. E aí nós chegamos, então, aqui neste nono canto, em que nós vamos ter a entrada na cidade de Dite, que marca a diferença do alto inferno para o baixo inferno, da cidade de Dite para baixo, nós temos o baixo inferno. Aqui, antes da entrada de Dante de Virgílio na cidade de Dite, nós vamos ter a aparição das fúrias, ou eríneas, nós vamos ter a menção à medusa, que não aparece efetivamente, mas é uma ausência importante, nós vamos ter, então, a aparição, finalmente, do enviado dos céus, que tem uma representação múltipla aqui, porque, quando nós chegarmos lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre as interpretações possíveis desse episódio, que pode ser lido, como dizia Dante, na famosa epístola que ele envia ao Cangrande de las Calas, Senhor de Verona, ao qual ele dedica a Cântica do Paraíso. Ele dizia lá que a sua comédia deveria ser lida em quatro níveis, o literal, o alegórico, o moral e o anagógico. Então, aqui nós vamos ver que esse episódio do anjo que vem dos céus, ele pode ser lido nesses quatro sentidos. essencialmente, o sentido moral é o mais importante, que está aqui, eu destaquei aqui a luta entre o bem e o mal. E nós vamos ver, lá no final do canto, que o pecado que começa a ser apresentado e discutido aqui é o pecado da heresia. Então, daqui a pouquinho, nós vamos começar a conversar sobre o canto. Mas, antes de conversar sobre o canto, nós vamos apreciar a leitura do canto em italiano com a professora Pauletta. Pauletta, por favor. Eccoci. Quel color che viltà di fuori mi pinze, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo novo ristrinse. Attento si fermò, comunque ascolta, che l'occhio non potea menare a lunga per l'aereo nero e per la nebbia folta. Pur a noi converrà vincer la punga, cominciò el, se non tal ne sofferse. Oh, quanto tarda a me c'altri qui giunga. I vidi ben, siccome i ricoperse, lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse. Ma non di me in paura il suo dir dienne, perché io traeva la parola tronca, forse a peggior sentenzia che non tenne. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado che sol per pena ha la speranza cionca? Questa question feci io, e quei, di rado incontra, mi rispose, che di noi faccia il cammino alcun per qual io vado. Bere, cal trafiata qua giù fuori, congiurato da quella eriton cruda che richiamava l'ombre a corpi sui. Di poco era di me la carne nuda che ella mi fece entrare dentro a quel muro per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso loco e il più oscuro e il più lontano dal cielo che tutto gira. Ben sol cammino, però ti fa sicuro. Questa palude che il gran puzzo spira cignè d'intorno la città dolente o non potemo entrare ormai o mai sanzila. E altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furono dritte ratto tre furie infernali di sangue tinte che membra femminine aviano, aviano e atto e con ire verdissime erano cinte. Serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine. Queste megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro e a letto, tesifon e nel mezzo e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiense a palme e gridavansi alto chi mi strinzi al poeta per sospetto. Venga Medusa, si il faremo di smalto, dicevano tutte riguardando ingiuso, ma non vengiammo in teseo l'assalto. Volgiti indietro e ti è lo viso chiuso, che se il gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornare mai suso. Così disse il maestro ed egli stessi mi volse e non si tenne alle mie mani che con le sue ancora non mi chiudessi. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei diversi strani. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento per cui tremavano a me due le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori che fier la selva e senza alcun rattento di rami schianta abbatte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggire le fiere e li pastori. Gli occhi mi sciolse e disse ordrizz il nerbo del viso su per quella schiuma antica per indio dove quel fummo è più acerbo come le rane innanzi all'animica biscia per l'acqua si dileguan tutte finché alla terra ciascuna sabbica vidio più di mille anime distrutte fuggir così dinanzi ad un calpasso passava stigie con le piante asciutte. Dal volto rimuovea quell'aere grasso menando la sinistra innanzi spesso e sol di quell'angoscia parea lasso ben m'accorsi che elli era dal ciel messo e volsimi al maestro e quei fe segno chi stessi queto e inchinassi adesso ai quanto mi parea pien di disdegno venne alla porta e con una verghetta la perse che non bebbe alcun ritengo o cacciati del ciel gente dispetta cominciò elli sull'orribile soglia ondesta oltracotanza in voi salletta perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo e che più volte va cresciuta d'oglia che giova nelle fata d'ardicozzo cerbero vostro se ben vi ricorda ne porta ancor pelato il mento e il gozzo poi poi si rivolse per la strada lorda e non femmotto a noi ma fesse imbiante domo cui altra cura stringa e morda che quella di colui che lì è davante e noi muovemmo i piedi inver la terra sicuri appresso le parole sante dentro l'intrambo senza alcuna guerra e io cavea di riguardar disio la condizione che tal fortezza serra come io fui dentro l'occhio intorno in vio e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio siccome ad arli ove rodano stagna siccome appola presso del carnaro che Italia chiude e i suoi termini bagna fanno i sepolcri tutti il loco varo e così facevano quivido ogni parte salvo che il modo vera più amaro che tra gli avelli fiamme erano sparte per le quali erano sì del tutto accesi che ferro più non chiede vero un'arte tutti gli loro coperchi erano sospesi e fuor non scivansi duri lamenti che ben parean di miseri ed offesi e io maestro quali sono quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir coi sospiri dolenti e quelli a me qui sono gli eresi arche con l'orse guaci donnie setta e molto più che non credi sono le tombe carche simile qui con simile sepolto e i monumenti son più e mencaldi e poi che alla man destra si fu volto passammo tra i martiri e gli altispaldi Obrigado Pauletta pela leitura Bom antes de nós passarmos a nossa leitura menos bela e menos melodiosa do que a leitura do original eu tenho aqui duas ilustrações do Gustavo Doré que representam Dante Virgílio à esquerda Dante Virgílio diante das fúrias infernais das eríneas Megera Aleto e Tesifone e depois ao lado direito aqui nós temos a interpretação do Gustavo Doré da cena descrita por Dante em nenhum lugar do texto a cena é exatamente essa mas com a liberdade de artista o Doré faz algo muito próximo daquilo que Dante descreve nós temos ali o anjo com a sua baqueta com a sua varinha que abre as portas da cidade de Dite e as almas dos iracundos todos fugindo desesperados diante do poder do anjo bom continuando então o episódio que começa no canto oitavo nós nós temos Dante em pânico apavorado porque se vê numa situação quase trágica em que não pode nem avançar nem recuar ele não sabe o que fazer e além disso ele vê Virgílio em dúvida Virgílio que hesita que não sabe exatamente o que esperar o que fazer e que acabou de ser de ser rejeitado por assim dizer pelos demônios aqui Dante então começa aquela cor que a covardia me pintou vendo meu guia retornar de volta logo a sua internamente reprimiu Dante então se manifesta aqui como covarde e aqui é o que eu sempre repito quando comentamos isso Dante autor Dante poeta com certeza se diverte muito ao construir esse personagem Dante que é um personagem que começa dessa maneira um personagem bastante negativo no sentido de que é um pecador está perdido na selva do pecado não tem condições de se salvar sozinho é um covarde tem medo de tudo é um inepto é um desastrado não sabe fazer nada direito não consegue não tem forças é fraco fisicamente é frágil psicologicamente então Dante autor começa a construir esse personagem que depois vai evoluindo de uma maneira muito muito linear mas muito sutil a evolução os momentos de evolução deste personagem Dante se colhem ao longo de toda a comédia inferno purgatório e paraíso e é um personagem muito bem construído por Dante bom então aqui ele manifesta admite a sua covardia está realmente apavorado mas isso não impede de prestar atenção em virgílio e isso aliás é um dos motivos que fazem com que seu medo aumente porque ele diz ali aquela cor que a covardia me pintou logo a sua internamente reprimiu então a sua cor ou a sua covardia aqui fica um pouquinho ambíguo o texto muito provavelmente ele está falando da cor então Dante pálido de medo percebe a palidez de virgílio e vice-versa e virgílio percebendo a palidez de Dante se se recompõe para que a sua para que a sua atitude não cause mais estragos não cause mais medo ainda em Dante ele sente na sua função de mestre de condutor de senhor que ele deve que ele deve passar confiança ele deve reconfortar Dante então virgílio se contém se recompõe mas mesmo assim está em dúvida hesita e aí Dante descreve atento parou como o homem que escuta que o olhar não podia estender muito pelo ar negro e pela névoa densa então é claro naturalmente se o olhar não pode ir muito adiante porque o ar era escuro e porque havia uma névoa que se elevava das águas do rio Estige ele não pode ver longe então ele apura os ouvidos para tentar ouvir algum indício de que o auxílio divino está a caminho e aí ele parece conversar com ele mesmo ele nem está falando com Dante ele está falando com ele mesmo aqui num debate entre a confiança e uma ligeira dúvida ele diz claro que a nós convirá a vencer a luta como se tivesse certeza começou ele senão e aí demonstra já a hesitação quer dizer ele considera a possibilidade de não vencer esta luta mas aí ele reforma o pensamento de tal foi a promessa e aí esse de tal foi a promessa esse tal pode significar Beatriz então esta foi a promessa de Beatriz mas esse tal pode ser também disso foi a promessa então nos foi ou me foi prometido isso então esse tal pode ser o discurso de Beatriz aquele discurso que Beatriz manteve com Virgílio lá no Limbo quando ela foi pedir a Virgílio que viesse em socorro de Dante então Beatriz prometeu um determinado êxito para esta jornada e Virgílio recorda o discurso de Beatriz que naturalmente se foi o discurso de Beatriz a que ele se referiu aqui significa indiretamente a voz de Deus porque Beatriz vem com uma mensagem do céu então a mensagem de Beatriz é a mensagem de Deus então esse tal pode significar e alguns dantistas leem assim pode significar Deus pode significar indiretamente o intermediário aqui o anjo que daqui a pouco aparece então a promessa de que este anjo de que o auxílio divino viria aqui na forma de um anjo pode significar Beatriz como eu disse e pode significar tudo isso a promessa de que a nossa viagem seria apoiada nos céus então teria um auxílio divino bom aqui há algo mais a ser a ser percebido aqui neste comecinho nesses primeiros versos que é algo que eu já comentei e vou comentar ainda algumas vezes porque é muito interessante a relação de Virgílio com Dante a construção dessa relação feita em em pequenas doses gota a gota poucos elementos sempre que nos levam a perceber o grande conhecimento de psicologia humana que Dante tinha para construir essa relação como eu já disse a relação que começa com Dante discípulo iniciante lá embaixo Virgílio lá em cima o mestre perfeito o ídolo de Dante o saber absoluto e aqui Virgílio falha pela primeira vez e Dante percebe então começa a perceber que Virgílio não é perfeito e que que ele comete alguns errinhos e que Dante imagina que talvez ele Dante não cometesse então me parece que este é o primeiro passo antes ainda de que Dante comece a aprender com Virgílio Dante começa a aprender sobre Virgílio então ele percebe que Virgílio não é perfeito e esse é o primeiro passo na diminuição de distância entre discípulo e mestre Dante dá o primeiro passo quer dizer é um percurso muito longo que vai levar Dante a chegar ao nível de Virgílio e depois superar o mestre então o primeiro passo é esse perceber que Virgílio não é perfeito e aqui nós vamos ver que Dante Dante presta muita atenção porque ele diz eu vi bem como ele cortou o começo o começo da frase com outro começo com outro que depois veio que foram palavras diferentes das primeiras então começou de uma maneira positiva dizendo é claro que nós temos que nós venceremos esta luta a não ser que e daí interrompe então é isto que Dante está se referindo aqui e ele diz mas mesmo assim medo sua fala me deu porque eu entendi a palavra cortada como pior sentença talvez do que era então o próprio medo de Dante provavelmente o leva a interpretar essas falas de Virgílio começa uma frase interrompe começa outra interrompe começa outra de maneira a a imaginar o pior que talvez não fosse exatamente aquilo que Virgílio estivesse querendo dizer com essas frases então Dante interpreta a frase como 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 medo de Virgílio quando na verdade Virgílio está manifestando a sua a sua perplexidade e a sua indignação diante da resistência dos demônios Virgílio está pálido não de medo mas está pálido por estar indignado e perplexo diante da recusa desses demônios de obedecer a um mandado divino então quando ele diz essas frases claro que vamos vencer a não ser que ah mas isso me foi prometido então ele está falando com ele mesmo e aí Dante imagina que ele esteja em sérias dúvidas sobre o êxito da missão na verdade Virgílio está manifestando ali uma uma esperança uma quase esperança talvez mas ele mantém a sua postura diante do discípulo quer passar confiança para o discípulo e aí nessa construção da relação do discípulo com o mestre nós vemos nós vemos que Dante vendo que Virgílio neste momento parece não saber o que fazer toma a dianteira então Dante é que vai agir aqui mostrando que começa o seu a sua caminhada o seu percurso é em direção a ao seu objetivo que é se igualar ao mestre é Dante quem sugere algo quem pergunta algo enfim faz uma parte ativa ele pergunta a Virgílio no fundo da triste cavidade já desceu alguém do primeiro degrau que só por pena tem a esperança atolida então ele quer saber se alguém do limbo já desceu até o fundo do inferno é claro que usando uma certa diplomacia uma certa delicadeza Dante não pergunta diretamente a Virgílio você já desceu até o fundo do inferno mas isso é óbvio que fica implícito na pergunta alguém do limbo já desceu até o fundo na verdade o que ele quer saber é se Virgílio sabe o caminho se Virgílio já desceu e sabe o caminho e naturalmente esta pergunta leva a outras será este o único caminho ou a outro e sabendo o caminho será possível voltar porque Dante ainda está na dúvida e ainda considera a hipótese covarde de ter que voltar e não continuar sua viagem coisa que Virgílio não considera então aqui é esta pergunta fiz eu e ele raro acontece me respondeu que um de nós faça o caminho pelo qual eu vou raro mas não inédito e aí Virgílio diz que sim ele já desceu uma vez é verdade que uma vez já estive aqui embaixo conjurado por aquela eriton cruel que evocava sombras a seus corpos então já desceu uma vez até o fundo do inferno convocado conjurado pela maga eriton ou eritone ou erito os nomes variam dependendo das traduções em português mas em geral eriton essa é uma maga citada por Lucano na Farsália que conta a guerra de César Júlio César contra Sexto Pompeu a guerra de César contra Pompeu que se deu na na região na cidade de Farsalo ou Farsala e o título da obra em latim é Farsália e assim foi traduzido em português também Farsália então nessa guerra a maga eriton que é uma maga da Tessália uma região da Grécia invoca o espírito de um soldado que tinha acabado de morrer na guerra para predizer a Sexto Pompeu filho do Pompeu que está em guerra com César para que a alma desse soldado diga o que ele vê no futuro qual será o êxito dessa batalha então uma vez ou melhor a maga eriton na Farsália convoca aquele soldado para predizer o futuro o resultado da guerra e aqui Virgílio lembrando aquela maga ele diz que ele também uma vez já foi conjurado por esta maga para buscar um espírito lá no fundo do inferno diz ali a pouco era de mim a carne nua ou seja o corpo havia morrido há pouco tempo que ela me fez entrar dentro daqueles muros para buscar um espírito do círculo de Judas então Judas nós sabemos está lá no centro do inferno no último círculo sendo mastigado por uma das bocas de Lúcifer então Virgílio responde explicitamente para Dante sim almas do limbo já desceram até o fundo do inferno e a pergunta implícita sim eu sei o caminho eu já fui até lá então é isso que ele vai dizer aqui aquele é o mais baixo lugar e o mais escuro e o mais distante do céu que tudo gira bem sei o caminho por isso está seguro então é claro Virgílio demonstra que havia entendido a pergunta implícita de Dante que não é nem muito implícita quase patente que Dante está perguntando a Virgílio você sabe o caminho e Virgílio diz sim e aí Virgílio continua este pântano que expira o grande fedor se estende em torno da cidade dolente onde já não podemos entrar sem ira então aqui vejam tendo passado o círculo da ira que é o rio estige em que são punidos aqueles que eram sujeitos a ira má Virgílio diz que eles já não podem entrar sem a ira boa a ira justa a ira de Deus então há essas duas iras a ira má e a ira justa e disse mais mas não tenho na memória e essa é que eu anotei aqui do lado o momento raro em que Dante que se vangloria muitas vezes da sua memória perfeita é o momento em que ele diz que não lembra de algo esqueceu ele diz Virgílio disse mais mas não tenho na memória e Dante uma das razões pelas quais Dante diz ter sido escolhido para esta missão é a potência da sua memória lá no segundo canto do inferno quando ele faz uma invocação às musas ele diz ó musas ó autoengenho ó memória que escrevestes aquilo que eu vi aqui se demonstrará a tua capacidade falando para a própria memória aqui se demonstrará a capacidade da memória querendo dizer que sua memória não falha que ele memoriza tudo então aqui é um momento raro realmente que ele diz ter esquecido algo mas ele dá o motivo pelo qual ele esqueceu algo e o motivo é a visão mais apavorante que Dante já teve aqui neste princípio de inferno no alto inferno ele já viu coisas que o atemorizaram que o assustaram mas não tantas não tanto quanto aqui e ele diz tinha o olhar todo concentrado na alta torre com a cima em brasa onde em um ponto se elevaram de repente três fúrias infernais tintas de sangue que membros femininos tinham e o jeito e com hidras verdíssimas estavam singidas serpentes e serastes tinham por crinas pelas quais as cruéis têmporas eram envolvidas então aqui uma das aparições mais impactantes até agora desta desta destas descrições das aparições que Dante presencia no inferno são estas três fúrias assim chamadas na mitologia latina ou eríneas eríneas em grego bom quem são as fúrias ou as eríneas são entidades em alguns em algumas versões elas são ditas deusas em outras elas não estão no nível das deusas mas elas são apenas manifestações sobrenaturais mais como fantasmas ou demônios mas não chegam a categoria mesmo de deusas em outras sim em outras versões elas são ditas deusas são filhas da terra ou da noite ou surgidas do sangue derramado de urano e personificam os remorsos e a vingança especialmente a vingança dos parentes quem são elas Megera Aleto e Tesífone e há muitos textos antigos gregos e depois latinos que tratam destas fúrias ou eríneas e elas têm várias funções mas principalmente Megera é identificada com o rancor ou a inveja Aleto com aquela que não repousa ou a inominável a que não repousa porque está sempre incentivando o crime o adultério e o crime e Tesífone que em geral representa o castigo mas estas aqui não são as únicas representações eu coloquei aqui as mais comuns que se encontram na maior parte dos textos mas não são as únicas há outras interpretações sobre o que representa cada uma destas fúrias e Dante diz ali e aquele que bem conheceu as servas da rainha do eterno pranto olha me disse as ferozes eríneas então Virgílio conhece muito bem estas servas de Hecate ou Prosérpina ou Prosérpina porque elas foram personagens de Virgílio Virgílio as coloca no vestíbulo do Érebo então Virgílio as conhece muito bem porque são suas personagens bom depois eu vou falar um pouquinho das eumênides mas as as fúrias ou as eríneas são entidades más negativas que incentivam promovem e castigam a violência a traição especialmente com relação aos parentes mas nas tragédias antigas especialmente tragédias de Éscilo elas acabam tendo uma outra função também e tendo uma versão mais positiva e aí elas são chamadas de eumênides as benévolas e também por todos aqueles que querem fugir as suas garras e que fazem oferendas e sacrifícios de animais e libações em homenagem a estas entidades esses se referem a elas sempre como eumênides as benévolas para não atrair mais ainda a fúria delas e aí Virgílio as descreve as descreve não as nomina esta é megera do lado esquerdo aquela que chora à direita é aleto tesífone é a do meio e com isso calou-se com as unhas se fendia cada um no peito se batiam com as palmas e gritavam tão alto que eu me acheguei ao poeta por desconfiança por desconfiança na verdade por medo obviamente e aqui nós temos um quadro bastante famoso do William Adolphe Bouguero que é o remorso de Orestes e justamente nas tragédias de Sófocles Eurípides e Esquilo que são os três grandes tragediógrafos três grandes trágicos escritores de tragédias da Grécia Antiga E todos escreveram sobre Orestes que as que as eríneas aparecem Então Orestes que é filho de Agamemnon e Clitemnestra é o personagem principal que tem a ver com estas entidades as eríneas Aqui no quadro é claro o Bouguero faz uma representação que não é exatamente diretamente de nenhuma dessas tragédias porque nós vemos ali Clitemnestra com um punhal no peito foi assassinada por Orestes e as três as três eríneas agora vão perseguir Orestes levando quase a loucura Para quem não leu essas tragédias são extremamente interessantes especialmente eu acho especialmente as de Esquilo que tem na verdade uma trilogia provavelmente a primeira trilogia da literatura ocidental que são três tragédias chamadas Agamemnon Coéforas e Eumenides justamente então Agamemnon Coéforas e Eumenides que contam a história que gira em torno de Orestes então conto na primeira Agamemnon o retorno de Agamemnon da guerra de Troia retorno a Micenas onde ele vai encontrar sua mulher Cliteminestra que durante sua ausência tinha se tornado amante do seu primo Egisto e Egisto e Cliteminestra planejam o assassinato de Agamemnon depois Cliteminestra realmente mata o marido assassina o marido isso isso é contado na primeira das três tragédias dessa trilogia de Esquilo a tragédia Agamemnon então retorno de Agamemnon o assassinato planejado por Egisto amante de Cliteminestra e executado por Cliteminestra na segunda tragédia da trilogia que é Coéforas é a vingança de Orestes ajudado pela sua irmã Electra Orestes acaba matando sua mãe para vingar o pai e o amante dela que é o Egisto seu tio e aí ele é perseguido pelas Períneas e a terceira tragédia que se chama justamente Eumenides vai contar o desfecho dessa tragédia depois que Orestes sofre muito quase enlouquece perseguido pelo remorso e a vingança que representam estas entidades ele acaba se refugiando no templo de Atenas e lá acontece uma reviravolta na história porque aí Apolo vai defender Orestes e Atenas estabelece cria o tribunal do Areópago e lá nesta tragédia nós temos praticamente o esboço do que vai ser toda a concepção de democracia do Ocidente lá nasce o tribunal do Areópago o tribunal dos juízes que vão julgar os crimes a partir de um julgamento justo e racional então naquele momento passa-se de uma de uma tradição mais primitiva de lavar o sangue com sangue e passa-se a um momento posterior de civilização baseado na racionalidade no julgamento na discussão acusação e defesa e um tribunal de homens justos que vão julgar os criminosos e é nesse momento que então Atenas cria o primeiro tribunal dos juízes humanos o Areópago que ela preside e esse tribunal então vai julgar Orestes e acabam absolvendo na verdade os humanos não o julgamento dos humanos condenaria Orestes mas com o último voto o voto de Atenas acaba dando empate os votos que condenam e os votos que absolvem Orestes ficam empatados e segundo a regra estabelecida por Atenas quando se desse empate seria a favor do réu então é muito interessante esse ciclo de tragédias porque tem tem muito do que se desenvolve depois até chegar à democracia bom mas eu já desviei do assunto então aqui nós temos essa representação das tragédias da trilogia enfim a representação aqui no quadro do Bouguerot do Orestes perseguido pelas pelas eríneas e aí uma delas diz vem Medusa assim o faremos de esmalte diziam todas ah todas olhando para baixo mal não vingamos em Teseu o assalto não uma só mas todas diziam isso então chamando Medusa para transformar Dante em pedra e aqui daí eu coloquei algumas representações da da Medusa né mas antes nós vemos as representações vamos interpretar o texto o que significa chamar a Medusa a Medusa é uma das criações mais geniais da mitologia universal na minha opinião né esta criatura que cujo olhar transforma em pedra né uma 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 criação fantástica da mitologia que continua rendendo muito até nos dias de hoje bom Medusa o que representa aqui segundo o filho de Dante Pietro Alighieri a Medusa simboliza o terror que petrifica que impede qualquer reação que impede o pensamento inclusive que congela petrifica ou petrifica o pensamento de maneira que aquele que está aterrorizado não consegue reagir é como uma estátua e está à mercê daquele terror que o petrificou há muitas outras interpretações sobre o que significa Medusa inclusive que a Medusa aqui é uma representação da fraude que vai ser o último dos pecados o pecado que está mais lá embaixo no inferno outros dizem que a Medusa é a representação da da morte em si da morte aqui a morte além do corpo a morte da alma quer dizer é o final é quando o ser deixa de ter vida petrificado continua existindo materialmente ali mas já está morto fora e dentro então a Medusa simbolizaria a morte mais entendido aqui no caso a morte do espírito então Dante ficaria ali no inferno portanto faria parte das almas condenadas se ele olhasse Medusa nós temos aqui uma representação conhecidíssima da Medusa que é do Caravaggio é um escudo pintado e se encontra na galeria de Lufiz de Florença outra representação conhecidíssima é esse busto do Gian Lorenzo Bernini que se encontra também em Roma que se encontra em Roma nos museus capitolinos e aí uma representação mais moderna que é a cantora Rihanna num ensaio que ela fez para a revista britânica Gentleman's Quarterly em 2013 então a gente tem aqui eu peguei uma representação do século XVI outra do século XVII e essa aqui do século XXI mas a Medusa é uma uma referência para culturas diversas e praticamente todos ou em literatura ou no cinema ou no teatro enfim esculturas pinturas a Medusa é uma personagem que rende muito por isso que eu digo uma das criações mais geniais da da mitologia antiga então as as fúrias aqui chamam Medusa para petrificar Dante e eu coloquei aqui a a interpretação do filho de Dante porque é aquela que me agrada mais aquela com a qual eu concordo a Medusa que simboliza sim o terror e aí Virgílio vai proteger Dante porque Virgílio não pode ser petrificado para Medusa porque é uma alma em estado definitivo já ali no inferno então para ele não há problema ele protege Dante dizendo volta-te para trás e mantenha os olhos fechados que se a górgona se mostra e tua vez nada te fará voltar lá para cima assim disse o mestre e ele mesmo me voltou e não contente com as minhas mãos com as suas ainda os olhos me cobriu então Virgílio aqui que ainda tem dúvidas sobre o comportamento de Dante sobre a fé que Dante tem nele Virgílio não contente em pedir para que Dante feche os olhos e cubra com as mãos põe as suas mãos ainda sobre Dante para evitar qualquer tentação de dar uma espiadinha para ver a Medusa e aí vem algo que que excita os leitores que tem uma tendência mais esotérica que gostam de ler nas entrelinhas dos textos referências a conhecimentos ocultos estes versos aqui são conhecidos por todos os ocultistas e todos os esotéricos ó vós que tendes os intelectos sãos observai a doutrina que se esconde sob o véu dos versos estranhos realmente os versos permitem estimulam uma leitura que vá buscar algo além da superfície do texto os versos dizem claramente para aqueles que têm os intelectos sãos ou seja os inteligentes que observem a doutrina e aqui a doutrina a gente pode entender o conjunto de conhecimentos mas pode entender também o valor simbólico o valor alegórico que se esconde sob o véu ou seja a superfície dos versos estranhos aquilo que os versos escondem debaixo da sua superfície nas entrelinhas esses versos nunca foram bem explicados por nenhum dentista porque eles estão aqui dessa maneira e não há comentário não há continuidade a isso então são versos que realmente despertam um certo interesse pela pela estranheza e pela pela proposta de tentar descobrir algo oculto sob a superfície muito provavelmente dizem diz a maior parte dos dentistas simplesmente uma referência a considerar mais importante aqui o valor alegórico do que o valor literal dos versos da da aparição da medusa depois da seguinte aparição do mensageiro divino então a maioria dos dentistas que não tende a fazer essa leitura mais mais ocultista mais alegórica é lê simplesmente assim que a função alegórica ou a interpretação alegórica deve prevalecer sobre a literal ou seja que a razão não basta sempre para se para seguir o bom caminho para conduzir os seres humanos no caminho do bem e chegar ao seu objetivo às vezes a razão não basta mais do que a razão é preciso a fé é preciso ter fé e ter esperança para ter o auxílio divino para ter a graça divina que vai permitir superar estes obstáculos que resistem à razão então é preciso o auxílio da graça divina e com esse auxílio da graça divina é é natural é a única solução possível é a vitória do bem sobre o mal muito provavelmente esses versos se referem a isso mas obviamente a obra é aberta a todo tipo de de interpretações e aí Medusa desaparece do discurso a gente só teve ali esta menção vem a Medusa Virgílio cobre os olhos de Dante e acabou a Medusa não aparece frustra um pouco nossas expectativas inclusive a Medusa não aparece tem esses versos estranhos ali e depois Dante já muda de tema muda no sentido de que abandona as fúrias a Medusa os demônios tudo e agora começa a descrever aquilo que ele não vê ainda mas ouve com um verso com uma frase ou um discurso que aqui nove versos até chegar ao ponto final ele diz lá já vinha sobre as torbidas ondas um estrondo um som de pavor pelo que tremiam ambas as margens não diferente do que faz um vento impetuoso pelos adversos calores que fere a selva e sem algum impedimento os ramos arrebenta abate e joga longe empoeirado vai adiante soberbo e faz fugir as feras e os pastores então aqui por enquanto ele está falando de um vento que muito potente vai penetrando pela floresta e levantando poeira derrubando galhos e árvores e afugentando tantas feras quanto os pastores então primeiro é só o som ele ouve isso um grande estrondo que ele compara com não sei um furacão um tufão enfim que vai destruindo inclusive as florestas e aí Virgílio libera os olhos de Dante os olhos me liberou e disse ora fixa o nervo da visão lá naquela espuma antiga por onde aquela névoa é mais acre então Virgílio descobre os olhos de Dante e indica a direção em que ele deve olhar para ver o que está chegando causando esse estrondo todo como as rãs diante da inimiga cobra pela água desaparecem todas até que a terra cada uma se abriga vi mais de mil almas destruídas fugir assim diante de um que caminhando passava o estige com as plantas enxutas então aqui Dante como eu coloquei ele lembrando tangencialmente a fábula de Esopo que fala sobre as rãs que pedem um rei a Zeus elas queriam ser governadas por um rei justo por um rei bom elas pedem a Zeus um rei Zeus eles dão um um tronco como como rei elas se sentindo humilhadas enganadas rejeitam aquele tronco e pedem a Zeus um outro rei porque aquele não serve e aí Zeus manda em algumas versões da da fábula é uma cobra em outras versões é uma garça de qualquer maneira uma um animal que vai caçar as rãs então lembra um pouco essa fábula de de Esopo quando Dante diz aqui como as rãs diante da inimiga cobra naturalmente fogem assim todas as almas que estão mergulhadas lá no estige fogem desta visão de um por enquanto Dante não diz o que um caminhando passava o estige sem molhar os pés então sem tocar aquela água suja aquele pântano ele vem sobre acima das águas não tocando as águas então finalmente depois desse estrondo como um vento que destrói tudo vem o enviado divino e como ele vem do rosto removia aquele ar oleoso erguendo a mão esquerda frequentemente só com aquela angústia parecia preocupado então se abanando por causa daqueles efluvios maléficos que emanam do estige bem me dei conta que ele era do céu enviado e voltei meu mestre e ele me fez sinal que eu ficasse quieto e inclinado então Virgílio pede que Dante assuma uma posição reverente desinclinado talvez ajoelhado não sabemos mas enfim uma posição que manifesta sua reverência o seu respeito diante deste enviado do céu ai quanto me parecia cheio de desdém veio a porta e com uma varinha abriu que não teve alguma resistência então não sei vocês quando leram isso mas eu quando li a primeira vez tive uma um certo choque porque é um um anticlímax total pra mim foi pelo menos algo assim como uma uma espécie de decepção que depois pensando me parece muito apropriada apropriado pra situação o modo como é descrito tudo isso que acontece mas eu depois de toda aquela de todo aquele conflito aquela resistência aquele pavor de Dante a ameaça dos demônios das fúrias que chamaram Medusa todo o estrondo o barulho que afugenta todas as almas vem o mensageiro de Deus eu não sei eu esperava algo assim como uma batalha estilo Star Wars e o que acontece esse anjo vem ali e com uma varinha abre a porta como Harry Potter ou melhor como Hermione com a sua varinha serenamente calmamente sem nenhum esforço nenhuma resistência nada tuque abre a porta e não acontece mais nada então quer dizer eu realmente esperava algo uma resistência dos demônios algo parecido que não tem e justamente não tem porque o que que Dante está manifestando aqui nesse nesse episódio que é muito provavelmente o episódio ao qual ele se refere com aqueles versos enigmáticos ali em que muito provavelmente ele está indicando para o leitor ler nos quatro sentidos que ele indica lá na na carta na epístola que ele envia para o can grande de las calas o sentido literal que é naturalmente a trama a historinha mesmo contada aqui vem o mensageiro do céu e abre a porta esse é o sentido literal Dante está indicando lá que nós leiamos sob o véu sob a aparência deste externa deste sentido literal que nós leiamos o sentido moral qual é o sentido moral é a batalha do bem e do mal do bem contra o mal em que os justos naturalmente vencerão sempre sempre e de uma maneira fácil de uma maneira absoluta não há possibilidade de que o mal vença para aqueles que praticam o bem então o anjo vem e com uma facilidade total abre a porta não encontra nenhuma resistência o bem sempre vencerá o mal então esta é a mensagem moral essa mensagem moral engloba o terceiro sentido de leitura que é o literal desculpe que é o alegórico o sentido alegórico é aquele ligado a a uma interpretação religiosa uma interpretação religiosa de o o mensageiro de Deus que representa a fé que vence a heresia porque aqui eles estão entrando na cidade de Dite em que estão os heréticos então esse sentido literal é ligado a religiosidade esse é o sentido alegórico então o sentido literal o anjo enviado de Deus que vem e abre a porta o sentido moral a batalha do bem contra o mal o sentido alegórico a fé que vence a heresia e o sentido anagógico que é o quarto sentido que Dante indica que tem a ver sempre com as escrituras com a bíblia então aqui é a manifestação da verdade desta fé cristã como está manifestada na bíblia e a vitória sempre eterna de Deus sobre Lúcifer então esses são os quatro sentidos aos quais muito provavelmente aqueles versos enigmáticos ali de cima se referem o literal que é o véu que se sobrepõe aos outros três o moral o alegórico e o anagógico então aqui está o episódio concluído da abertura das portas da cidade de Dite depois dessa ação efetiva vem o discurso do anjo então o que diz o anjo ó expulsos do céu gente despeitada começou ele diante da horrível soleira de onde esta audácia que em vós se aninha por que recalcitrais aquela vontade a qual não pode jamais o fim ser tolhido e que várias vezes já vos aumentou a dor a que serve ao destino bater de frente serve o vosso se bem vos recordais tem ainda pelado o queixo e o pescoço o anjo então dá depois de abrir as portas sem manifestando o seu imenso poder sem encontrar absolutamente nenhuma resistência dá uma uma bronca passa o recado ainda para estes demônios que são ex-anjos esses demônios são aqueles anjos que foram expulsos do céu por terem se rebelado juntamente com Lúcifer então o anjo diz aqui que esta não é a primeira vez que eles se recusam ou que eles se rebelam a Deus o que eles discordam de um desígnio divino ele diz ali várias vezes o poder de Deus já lhes aumentou a dor porque várias vezes já devem ter resistido a uma a um desejo divino e ele enfatiza que naturalmente há a total inutilidade dessa resistência dos demônios não há nenhuma razão do lado dos demônios eles sabem ser inútil a resistência mas parece que tentam atrasar um pouco a entrada de Dante e Virgílio mas para manifestar uma posição de eterna rebelião ou uma posição que nós até poderíamos chamar de uma certa maneira em sentido amplo uma posição política de de oposição a Deus mesmo sabendo que não há nenhuma possibilidade de se comparar e de contrastar a vontade divina uma posição de um certo modo política mesmo para manifestar a sua eterna rebelião e aí um comentário ele encerra o discurso aqui com um comentário que novamente faz referência à mitologia grega dos doze trabalhos de Hércules o último foi capturar Cérbero vivo e levá-lo à presença de Euristeu o rei de Micenas que havia dado havia atribuído a Hércules as as fadigas os esforços os trabalhos então o último deles era levar Cérbero vivo até o rei e diante de Cérbero Euristeu ficou horrorizado e apavorado e pediu que Hércules o devolvesse ao lugar de onde o tinha retirado então Hércules acorrentou Cérbero e o levou vivo depois o trouxe de volta e por isso o anjo diz aqui que Cérbero ainda tem o pescoço e o queixo pelados pela corrente que o arrastou é claro que aqui a menção de um anjo cristão a um 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 semideus mitológico pode parecer um pouco inadequado mas na verdade Dante se apropria de todos esses mitos antigos que tratam de deuses e os transforma numa numa espécie de intuição dos antigos sobre a verdadeira divindade então muitos dos deuses e semideuses antigos Dante entende naturalmente entende retoricamente no âmbito da sua obra de ficção entende como manifestações mal entendidas pelos antigos que interpretavam esses seres como mensageiros do céu como verdadeiros deuses então a menção a Hércules aqui não contrasta de maneira alguma a fé e a a crença de Dante em um deus único no deus cristão é uma menção simplesmente aquela intuição dos antigos que via nos deuses criaturas divinas é um reflexo antecipado por assim dizer e depois desse discurso depois retornou pela estrada imunda e não ligou para nós mas fez um semblante de homem que outra preocupação ocupe e não aquela dos que lhe estão diante e nós movemos os pés para a terra seguros após as palavras santas então vejam que aqui esse episódio realmente ele é composto por alguns por dois pelo menos anticlímax no sentido de que o anjo que assim como eu muitos dos meus alunos já disseram que também esperavam uma espécie de batalha entre o anjo e os demônios todos ali que não houve então uma espécie de anticlímax uma quebra de expectativa para baixo e depois aqui a segunda vez um pouco menos intensa essa quebra de expectativa quando o anjo simplesmente depois dessas palavras vira as costas e vai embora não se digna nem mesmo a olhar para Dante e Virgílio como se eles não existissem não estivessem ali então o anjo é bastante objetivo na sua na sua função vem faz o que tem que fazer dá bronca passa o recado para os demônios vira as costas e vai embora não desperdiça nenhum minuto de tempo com Dante e Virgílio para mim esta foi também uma uma quebra de de expectativa e bem portas abertas demônios que escaparam fugiram Dante e Virgílio entram diz Dante dentro chegamos sem alguma guerra e eu que tinha o desejo de olhar a condição que tal fortaleza encerra quando estava dentro os olhos passeio e vejo portado todo lado grande campanha cheia de dor e de tormentos cruéis então um campo muito grande cheia de cheio de dor e tormentos cruéis ainda não descreveu de onde vem esses tormentos e esses lamentos de dor nem nem de onde vem nem o que acontece então primeiro dá a mensagem digamos assim psicológica da dor que provoca ou do sentimento que lhe provoca esta impressão sonora de dor e depois ele faz uma comparação ali como em Arles onde o Roda não estanha como em Pola próximo ao Carnaro que a Itália fecha seus limites banha fazem os sepulcros todo lugar variado assim faziam aqui por toda parte salvo que aqui o modo era mais triste então essa é a visão inicial que Dante tem desse campo enorme desmedido como um imenso cemitério e aí ele compara com o cemitério de Arles na Provença no sul da França que eu coloquei aqui uma foto de parte desse antigo cemitério do tempo dos romanos do Império Romano então aqui a gente vê algumas arcas ali algumas quebradas outras sem tampa sem cobertura e assim que ele diz que a impressão que ele tem ele compara com este cemitério depois tem uma outra aqui na uma outra foto que nós também vemos aqui mais algumas arcas onde eram sepultados os os soldados romanos e ele diz ali entre os sepulcros chamas se espalhavam pelos quais eram tanto acesos que ferro mais ardente não pede a sua arte então essas essas arcas espécie de caixões ou de sarcófagos que grandes que contém as almas e que estão em chamas essas almas estão queimando lá dentro todas as pedras que os cobriam eram abertas e para fora saiam tão duros lamentos que bem pareciam de míseros e sofredores e eu mestre quais são aquelas gentes que sepultadas dentro daquelas arcas se fazem ouvir com suspiros dolentes e ele a mim aqui estão os heresiarcas com seus seguazes de toda a seita e muito mais do que crês estão as tumbas cheias semelhante com semelhante está sepultado e os monumentos são mais ou menos quentes e depois que a direita se voltou passamos entre os martírios e as altas barreiras então vejam aqui a gente tem duas fotos de um cemitério que Dante cita aqui o de Arles na Provença sul da França do tempo dos romanos a aparência desse cemitério e depois aqui a gente tem a visão do Gustave Doré de como é a paisagem que Dante encontra assim que eles entram na cidade de Dite e aqui nós vamos chegando ao fim do canto e somente agora aqui nos últimos versos é que Dante vai Virgílio vai dizer a Dante quem está aqui neste círculo do inferno neste sexto círculo do inferno ele diz aqui estão os heresiarcas ou heréticos ou hereges enfim as palavras variam mas é sempre essa ideia daqueles que foram que pecaram por heresia então aqui estão os pecadores de heresia que eram muitos no tempo de Dante e isso era algo considerado gravíssimo na sociedade cristã da época de Dante e esses heréticos eram perseguidos em muitos lugares eles eram queimados em praça pública e enfim era uma questão que ligava religião com política e eles eram perseguidos em muitas muitos lugares muitas cidades em vários países os heréticos eram perseguidos e se comprovada a heresia eram eram mortos eram aprisionados e eram mortos e em Florença havia uma certa tolerância digamos assim desde que se mantivesse isso dizem os historiadores desde que se mantivesse uma certa aparência de uma certa aparência de de que se era cristão enfim não necessariamente cristão praticante mas que não fizessem discursos públicos que atestassem a sua aversão ao cristianismo ou a qualquer religião e a prática da heresia do paganismo a heresia é mais grave do que o paganismo porque o paganismo significa principalmente o ateísmo entendido naquele tempo como ateísmo não acreditar em Deus em nenhum Deus então isso era o ateísmo e o paganismo era confundido muito com o ateísmo ao passo que a heresia é a negação da religião cristã e a adoção de uma outra seita ou religião que de alguma maneira nega as verdades os dogmas da religião cristã então isso era considerado muito sério naquela época e havia punições muito graves para para estas almas bom e aqui nós chegamos ao fim do canto por enquanto naturalmente nós não tivemos nenhum personagem apresentado aqui mas no canto 10 nós vamos ver um dos dos grandes personagens da comédia de toda a obra entre inferno purgatório e paraíso um dos maiores personagens e dos mais lembrados por todos os leitores da comédia está no próximo canto no canto 10 e é o Farinata de Gliuberti é um um antigo um antigo inimigo da família de Dante então no próximo canto nós vamos nos deparar com um dia uma situação cênica muito muito bem pensada e muito bem construída com uma genialidade ali a gente começa a ver um pouco mais a genialidade de Dante diálogos muito bem realizados a ação cênica toda limitada mas muito bem concebida e muito bem realizada e a criação literária desse personagem que foi um personagem histórico efetivamente mas o personagem criado pela técnica pela estética de Dante é um personagem com certeza muito mais apaixonante do que terá sido o personagem histórico e é com esse personagem que nós vamos nós vamos conversar na próxima semana na próxima sexta-feira com o canto dez acho que é isso chegamos ao fim então de mais uma mais uma leitura de mais um canto espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos aqui na semana que vem tchau tchau fiquem bem tchau